Boa tarde, galerinha! Voltando com vocês aqui nessa tarde, pra gente tá fazendo o que? O que, o que, o que? Bolo de mandioca, galerinha. Já estou com todos os ingredientes. Aqui eu já tenho 500 gramas de mandioca ralada. Aqui eu tenho um pacotinho de coco ralado de 100 gramas. Aqui é margarina, eu vou estar usando duas colheres. Aqui é o leite de coco, 200 ml. E o nosso fermento vai ser uma colher, uma colherzinha de sal, 250 ml de açúcar e 3 ovos, gente. Deixa eu ver aqui, 3 ovos. E é isso aí, galerinha. Eu vou colocar tudo no liquidificador e a gente vai bater. Daqui a pouco eu volto com vocês, pessoal. Beleza? O que? Ainda tá... Ué, não pausa o vídeo, não. Olha aqui, gente. Já bati. Vamos no liquidificador. Olha como ficou bonito a nossa massa, ó. Vou despejar aqui numa forma já untada. O nosso forno lá está pré-crescido já a 180 graus. Tem uns 10 minutos que eu já deixei lá. E aqui, gente, a nossa massa maravilhosa de mandioca, um pouquinho ralado. Hum, tudo de bom, viu, galerinha? É daqui a pouco, mais ou menos uns 40 minutos no forno, viu, gente? Vou até quando você ver que vai estar assado, viu? Você vai, depois dos 35 minutos, você vai lá no seu bolo lá, dá uma espetadinha com um palutinho. Se já tiver saído limpinho, tá no ponto, galera. Vai depender do forno de cada um, viu? Olha aqui. E eu terminando de agasalhar aquilo aqui. Ficou super bonito aqui, gente, a nossa massa. Olha que lindeza de massa. Top, gente. Isso aqui é gostoso, esse bolo, hein? Com cafézinho quente. Aqui, gente, eu ainda deixei um pouquinho, mais ou menos uns 200 gramas dela, só triturado naquele grossinho, ó. E eu vou jogar aqui por cima da nossa forma. Isso aqui é a mandioca crua mesmo que eu deixei, viu? Isso aqui é opcional, só se você quiser. Uma gracinha grana o bolo. Quando ele assar, eu volto com vocês. Eu vou estar colocando um pouquinho de leite condensado em cima dele. Por isso que ele estiver assado. Isso aqui é só... Só se vocês quiserem, tá? É opcional. Aqui eu resolvi deixar aqui, tipo, ele... Tipo... Que é... Aqueles coco ralados, sabe? Mas é a mandioca. Até daqui a pouco, gente. Vai pro forno agora, beleza? De volta, galerinha, com o nosso bolo. Olha aí, gente. Como é que tá bonito o nosso bolo. Já assou. E eu levo ali, gente, em 50 minutos. Eu já coloquei aqui um leite condensado em cima. Olha como é que tá bonito, gente. Pela casquinha por cima. Agora eu vou tirar aqui um pedacinho, gente. Já tá meio quente, gente. O certo é deixar ele dar uma esfriada, né? Isso aí é uma fatia bonita. Vamos ver se eu consigo tirar aqui, né, pessoal? Vai que tá quente ainda, tá demais. Eu acabei de tirar do forno. Você até espera esfriar um pouco, né? Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Vou quebrar aqui, que eu tiro um pedaço grande. Não tem nada não. Deixa eu quebrar um pedaço quente. Olha aí, gente. Tá molhadinho, pessoal. Olha aí como que tá bonito esse bolo. Espero não estar aqui pra vocês. Tem um pedaço gostoso, cheiroso. Tudo de bom, gente. Olha só. Bem moraninho. Olha, ó. Não tá cru. Tá assadinho. Tá delicioso, gente. Façam e experimente aí. Depois voltem no comentário aí pra falar o que vocês acharam desse bolo. Eu amo esse bolo. E é isso aí, galerinha. Dedicando esse bolo aqui à nossa amiga Aurilene, lá do Porto Alegre. Gente, faz dia que ela me pede uma receitinha. Tudo mano, é pelado. E eu tava ocupada. Não tive como, Aurilene. Olha aqui. Agora eu vou te mandar receitinha e você vai fazer. Beleza? Um grande abraço. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Com Deus. Fui. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. 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 A CIDADE NO BRASIL